A quaresma, e é o moço que nos conta. Olá Ana, meu nome é Fulano. Eu e meu irmão somos apaixonados pelo canal. Portanto, acompanhávamos tudo e maratonávamos todos os vídeos. Era a nossa diversão. Como listado em um relato anterior, a minha mãe trabalhava da uma da tarde até uma da manhã. Então, à noite, eu e meu irmão jantávamos assistindo os relatos e continuávamos assistindo até a hora da nossa mãe chegar. Naquela noite, durante a quaresma, estávamos assistindo aos relatos quando a internet falhou. A casa estava completamente trancada e a porta do quarto fechada também. Éramos apenas nós dois em casa. De repente, começamos a ouvir passos dentro de casa. Não eram passos humanos, mas sim como cascos batendo pelo chão ao redor da casa. Ficamos em silêncio, apenas ouvindo aquele som se movendo e circulando pela casa. O medo começou a nos dominar e começamos instintivamente a segurar as mãos um do outro. Os passos incessantes continuavam e, surpreendentemente, agora estavam dentro de casa. Seguindo o costume imposto por minha mãe, sempre mantínhamos a luz acesa e a porta do banheiro aberta até ela retornar, como uma medida de segurança para dissuadir possíveis invasores. Agora, agora, esses passos adentraram a nossa casa e percorreram os cômodos como se nos procurassem. Eles ecoaram pela sala, pela cozinha e pelo quarto da minha mãe, antes de se aproximarem do nosso quarto. Com uma sensação arrepiante, os passos pararam em frente à nossa porta, como se estivessem nos observando. A única fonte de luz na casa era a amarelada do banheiro, já que a fluorescente que costumava iluminar o ambiente estava queimada. No entanto, essa luz amarela lançou seu brilho sobre aquela figura parada diante da porta, permitindo-nos vislumbrar, através da pequena fresta sob a porta, os cascos daquela entidade. Meu irmão e eu nos abraçamos instintivamente. Começamos a recitar as nossas preces em busca de proteção. Aquela presença permaneceu imóvel à porta por um longo tempo, até que, sem aviso, desapareceu repentinamente. Continuamos em oração por um bom tempo. Meu irmão acabou adormecendo, mas eu não conseguia encontrar o sono, temendo que aquela entidade pudesse retornar e fazer-lhe algum mal. Quando minha mãe finalmente chegou em casa, contei-lhe tudo, mas fui repreendido por ela, pois naquela época éramos propensos a usar palavras ásperas e não levávamos a sério o período da quaresma. Depois da bronca, conectei finalmente os pontos. Os xingamentos eram uma manifestação demoníaca e o som dos cascos e os passos altos estavam explicados. E claramente, após esse episódio, aquele nome, por assim dizer, nunca mais foi mencionado em casa. Na verdade, evitávamos até mesmo pronunciá-lo, especialmente durante a época da quaresma, pois não se tratava de algo para brincadeiras. Então, vamos lá.